Salve galera, Jack Combinha na área. Mais um vídeo pra vocês. Despedido galera, hoje eu tô na Combinha aqui, consegui arrumar ela né, e eu vou agora ali nos ônibus abandonado galera, tô levando um café pro meu amigo. Café da manhã mano, mas assim não tem pão, não tem nada né, mas como ele sempre leva pão seco né, eu trouxe um café com leite bem quentinho na garrafa, né, porque, pô, faz dias já que eu não falo com ele, eu vou mandar um cafézinho pra ele né, e dar cala animado e não agravar né. Fica de olho no vídeo, não esquece de deixar o likezão né, pra fortalecer o canal aí, vocês que estão gostando desse conteúdo, então né, fortalece aí que nós vamos fazer muito vídeo. Eita, bonita Combinha né, yuhuuu, a galera gosta demais, estão ligados. Será que a Combinha a galera fica, tipo, animadona assim, eu faço que a Combinha é sorriso pra tudo pra outro lado. Só que agora eu quero fazer meu amigo sorrir né, eu quero dar uma banda, ele nunca andou na Combinha, eu quero que o Porto entre aqui pra nós dar uma banda mano, esse vai ser o dia de hoje, fica ligado aí né, o vídeo vai ser insano. E aí... É pau, diri diri diri, vai do check. Chega no poço ali, é bacana galera. É pau, né, que vai do check. E aí? Ó, Uber. É pau galera, é pau. Ó o pacice aqui. Ih, carai Ué O que você está fazendo aí? Deu uma condição ali, cara Deu ruim? Eu mando uma mensagem Ô, mano, estou ralado, velho Estou na rua aí Estava dormindo aí Carai, sério, mano? Bom dia Tudo bom? Vai estacionar ali então para eu trocar uma ideia Estou vindo de onde eu estaciono as combinhas lá Eu preciso de ajuda para ele ficar lá, mano Sério, mano? Está feio lá o negócio? Está lá Então, galera, vamos tacar reto aqui Vamos lá nos ônibus, vamos abandonar então Vamos lá, monta aí então Ô, tem lugar aí O que mais tem é lugar Só pula aí Valeu, Diego Dá uma carona, hein Ô, mano, é meu brother, né? É meu brother, velho Galera, nós vamos tocar lá para os ônibus abandonados agora E eu vou ajudar ele a abrir lá O que ele quer abrir lá e já era Fica ligado aí Galera, vocês nem sabem o que aconteceu Mano, arrebentou a chuva Por algum motivo, não sei O caminhão quebrou ontem Eu acho que foi tu, mano Pode falar, é nós Você sabe que é nós Na verdade Tá bom, cachorro? Eu acho que foi sem querer, velho Acho que sem querer Quando eu roubei o caminhão do Ed lá, velho E deu ruim, mano Porque assim, ó Galera O caminhão É, bateu o arrebento, deu O que acontece? O caminhão, ele bate o estacionário Ele sai todo o ar Aí ninguém consegue tirar Mas o que é? Fala pra você, velho E o caminhão Mano, eu não vou falar que foi você Tipo... Não, eu corto essa parte Bom Galera E o caminhão tá parado lá E ligaram Dizendo que tinha um monte de polícia lá E guincho Pra guinchar Eu tô ligando pro Edson Desde as oito da manhã, mano Mandando mensagem E o Edson não atende Porque, tipo Tem que ser mais preocupado Com o caminhão É o Edson O John foi viajar, né O John foi viajar agora É verdadeiro Falou, caturro, velho Foi embora Vocês viram aí, né E já era? Tá aí agora, Dito Mano, vai chegar pra mim Vai dar ruim Mas, galera Vamos lá ver o que aconteceu Aí eu aviso vocês aqui Vou filmar meio que making-off Escondido aí Já era, mano E aí, patrão Beleza? Vamos lá, galera Vamos Make more check Caralho, tamanho do trem Vai dar B.O. Vai dar B.O. Mais, né Isso aí, galera Deus é mais É, galera Tô gravando meio perto aqui Pra não pegar a rua Olha só Mutaram o caminhão Mesmo ontem Torto Chega aqui pra não gravar Mesmo ontem, mano Eu ligando pra Eu liguei pra guarda municipal Eles falaram que ia acionar as guarnições E avisar as guarnições Que o caminhão tava quebrado E galera Mesmo eles avisando O trânsito veio Mas também é culpa É do Edson, né Mano Não sei de quem foi a culpa É do Edson Com certeza, mano Não fui eu que quebrou o caminhão Você deve ter arrancado a peça, mano Você falou 11 anos você guardou essa peça, mas Que peça que é? A peça do caminhão Não sei o que você tirou Mas procurar lá nos ônibus Você achou uma, mano E colocar aqui, mano Já era É o jeito Mas é isso, galera Deram um pouquinho Não sei se pode mostrar aqui Mano, por nada A gente pega a peça lá Vamos pegar a peça do caminhão Do ônibus lá O caminhão E botar nesse aqui Com certeza Tem motor de arranque Tem tudo lá, mano Eu sei qual é a peça Sabe? Sim Mano, não sei o Edson Vai ficar doido com você Só que Ah, mano Não filme isso aí não De aqui, então Vamos lá pegar a peça Mano, sou obrigado Filmar, mano Olha isso Porque, galera Eu mandei mensagem Deixa eu virar pra cima Eu mandei mensagem Pra Pra GM E mesmo assim, cara Eles vieram aqui O trânsito veio e montou, né Aí a gente vai fazer o que, né Não tem como tirar o caminhão Disseram que eles vieram Até com guincho Tem uma senhora que mora aqui perto Que ela mandou mensagem pra gente, né Falou, ó Eles estão aí Estão até com guincho aí Só que assim, ó O guincho é pequeno, galera E esse caminhão aqui Ele trava o cardan Então Pra eles tirarem Só se for com um truque Senão não tira Mano, vamos esperar o Edson Não sei Ou vamos pinar daqui Vamos fazer as correrias Já era Vamos lá no ônibus Atrás da peça, velho Vamos lá já, então É isso aí Então vamos pinar Então vamos lá É, gurizada Já chegamos aqui Ó, o que aconteceu lá, né Torto? O cara multou, né, mano Tentou guinchar Mas não deu, galera Não deu pra ele guinchar Já era, galera Já era A hora que o Edson chegar lá Ele vai ficar doido, galera Mas assim, ó Eu te trouxe aqui, mano Fazer uma surpresa pra você Vídeo não era Esse negócio do guincho Nada disso, mano Daqui a gente tá Inclusive, acho que até mexeram ali, mano Tá aberto Onde é que a gente tá? Ó, a placa não tava aberta Deixei minha casa fechada aqui, ó Saiu hoje de manhã que tava fechado Fui lá buscar a combina no estacionamento Será que foi um capa, velho? Ó, mas a água tá ali, ó Ó, vamos sentar aqui Quero trocar uma ideia com você, mano Meu Se fizer uma aguinha até tem aqui, ó É, é boa, né, sabe? Não sei o que fizeram, sabe? Que não tava assim Tava até aqui, ó É Ei, o que eu ia falar pra você, mano? É, eu trouxe uma parada aí pra você Dá uma olhada aí Vamos ver se você acha Meu, que catinha nessa mochila, Diego Fedida, né? De verdade Essa mochila é fedida, de verdade Meu, cara Aham Que que é isso? Cafézinho, mano Isso Ô, cafézinho, mano Aqui, ó Não, copinho aqui, ó Ah, tá Esse copinho aqui, ó Especialmente pra você, ó Tira aqui E olha aí que tá escrito Torto meu amigo Torto meu amigo, velho Caralho, velho Porra Aí sim, velho Ei, por mais que a gente faça as coisas, mano Escondido A gente é duas caras Mas eles também são, mano A gente tem que ficar amigo E não tem que, tá ligado? É, não Porque eles já prontam o lance com nós, velho Só que, mano Mano, eu esqueci que você não pode tomar café com leite, né? Você fica meio doido Pega, Jack, isso aí pra ti Você não fica meio louco se tomar café com leite? Cafézinho, mano, ó Uhul Um brinde aos guerreiros Já acabou também, mano É, só um bolinho, né, mano? Acabou mesmo Evaporou, na real Ô, saúde aí Pô, Jack, tá frio isso aqui, mano Mano, tá frio Ah, não faz isso, mano Mano, não precisa fazer isso, mano Porra, mano Eu sei que tu era gente boa Agora tu vai me trollar com esse café Não, não é trollagem não, mano Tava É que acho que essa térmica aqui Essa térmica aqui Ela não fechou bem, mano Sabia? Não é trollagem, Jack Eu não jogo café, velho Mano, não jogo café, cara Mano, o café tava quente Juro por Deus, velho Eu não ia te trollar, tá louco? Você sabe que nós faz as paradas aí Mas, né, nós é amigo, mano Pô, mano, não quebra as coisas, cara Você é meu amigo, velho Sempre me enralando Não faz essas coisas, mano Pô, te levei lá em casa Você comeu lá em casa e tudo, mano Fiz um negócio lá Eu nem podia entrar Eu nem podia entrar naquela casa lá Só de que tu me levou lá ainda Valeu a pena eu ter ido lá ainda Pô, tá louco, mano Só de que valeu a pena eu ter ido lá Não, valeu a pena como? Como assim? Não tô te entendendo É, não é pra entender mesmo Não tô te entendendo Pô, e falando isso Cadê tua mochila, mano? Tá muito estranho Tá, eu vou dar uma olhadinha ali no meu caminhão Não sei porque que a porta tá aberta ali O que eu quero fazer? Galera, eu não sei porque que minha porta tá aberta aqui, ó Não sei porque a porta tá aberta aqui Estranho, muito estranho Não sei quem que entrou aqui Não sei quem que entrou aqui Eu sei que eu vou pegar e vou fechar aqui Mano, e... Ó, abriu até o vidro aqui, galera Ô, torto, abriu até o... Ô, torto Torto Mano Eita porra Ô, torto Ô, torto, tá aí? Ué Caralho Sumiu? Será que ele fez uma macumba? Sumiu? Feiticeiria? Ai, cadê esse bicho? Eita porra Ô, mano O que você tá fazendo aí, véi? Torto, não abre, mano Já falei pra nós não abrir isso aí Ô, o que você tá fazendo aí, diante? Por que você tá abrindo aí? Vai pra lá que é o caminhão Vai pra lá Mano, por que você tá abrindo aí, cara? Por que você tá abrindo essa caixa aí que não era pra nós abrir? A gente combinou que não abria essa caixa aí do mal Mano, isso é a caixa preta do ônibus, velho A gente combinou que não abriu Mas o que você tá mexendo? O que você tá escondendo aqui, mano? Ei Por que você falou aquilo que valeu a pena? Ir lá em casa? Olha pra mim, mano, quando eu tô falando com você Ô, ô Torto Volta aqui, mano Ei Por que você falou aquilo, mano? Ô, Torto Não age estranho, mano Não fica agindo estranho, cara Não tô querendo me seguir, mano Não tô querendo me seguir Você tá me escondendo alguma coisa, diante? Você tá me escondendo alguma coisa Mano, não foge, véi Fica aqui Fica aqui, cara Mano, você que tá aprontando comigo Você é aquela menina que tava aqui nos ônibus Você e ela Cadê ela? Por que ela não tá? Ô, cara Não taca as coisas em mim, véi Ei Você tá aprontando alguma Eu vou abrir aqui Se tiver alguma coisa aqui, mano Lembra que não era Era pra gente não mexer aqui na caixa Ei, não pula, não Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui O que você tá escondendo, mano? O que você tá escondendo aqui, mano? Ô, mano Vamos lá tomar um café Mas o que você tá escondendo aqui, mano? Ah, mano Fiquei de cabeça quente, ô Eu queria tomar um café Mano, eu acho que tá escondendo alguma coisa Não pode? Toma um pouco Ei, por que fazer isso, cara? Mas é amigo, pô Precisa ser assim, véi Mano, tu tá meio... Veio me trollar e café Não, tá bom Ei, vamos lá tomar uma água, então Vamos esparecer Beleza? Tá lá, né? Não, vamos tomar uma aguinha Só deixa eu amar meu chinelo Que estourou aqui Pode ir E aí, cara Ei, tem alguma coisa aqui Só pode Tem alguma coisa aqui Muito estranho Muito estranho Por que ele abriu essa caixa e fechou? Ele abriu a caixa e fechou, mano Nossa, peso, mano Nossa Nossa, que pesado Nossa senhora, até que medo de abrir agora Vamos abrir Vamos ver o que ele escondeu aqui Nossa, que filha da mãe, mano Que filha da mãe, mano De quem que é essa aqui? Não acredita Não pode ser Caralho, como é que ele pegou a minha placa, mano? Como é que ele pegou a minha placa, mano? Deixa eu dou R$1,00 O que que é? Mano, eu vou devolver Desculpa alguma coisa Dei, dei, dei Uhul Nem que meu vorte cheque Filha da mãe, cara Não acredito que ele fez isso Filha da mãe Torto, cadê você, velho? Agora você vai ver Cadê você, mano? Torto? Mano, vazou Torto? Vazou É, galera É assim mesmo Aí, ó Roubou minha placa Infelizmente vazou daqui Felizmente não Felizmente, né? Porque se eu pego ele aqui, ó Mano, olha só Minha placa tá toda arriscada, velho E, tipo É uma coisa que eu Mano, eu nem toco nessa placa aqui Pra vocês verem, ó Eu nem toco, mano Mas ela tá toda arriscada aqui, ó Eu não sei qual que foi o motivo De ele fazer isso Mas Eu vou ter que contar pra galera toda, mano Porque Isso aqui pode ser Que ele esteja pegando a placa de todo mundo Não sei o que ele quer fazer Se ele quer derreter, né, mano? Que ele acha que é prata de verdade Imagina se ele pega o do Jonathan Que é de ouro Mano, eu não sei Não sei pra onde é que ele foi agora Bom Eu vou dar uma revisada aqui nos ônibus, galera Pra ver se ele tá por aqui E é isso, né, filho? Espero que tenham gostado aí Se não gostou também Deixa o like igual E fui Achei Achei Eu vou dar uma revisada aqui nos bolsos E aí 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 Obrigado.